E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdices Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de Marvel, nós vamos falar de Disney, Disney Plus, nós vamos falar de treta Nós vamos falar de viúva negra galera, porque essa semana, essa semana rolou aí essa polêmica e tal De que a Scarlett Johansson teria processado a Disney, olha só pessoal Eu não ia fazer vídeo sobre isso, porque a princípio era só um report, né Era mais ou menos, era quase um rumor, a gente não tinha confirmação disso Era um report de que a Scarlett Johansson teria processado a Disney por causa da estreia do Viúva Negra Simultânea Cinema e Disney Plus, né Então já vou explicar como é que se, por que que isso daí, né Então beleza, eu li isso daí e tal, e aí eu ia deixar passar Mas a coisa ficou feia, a coisa engrossou quando a Disney respondeu a esse processo aí da Scarlett Johansson Não só confirmando que era real o processo, né Como também o que a Disney falou ali, rapaz Quando uma grande empresa assim, uma Disney, o Warner, toma alguma ação ou responde É porque a coisa é séria, né A gente teve recentemente aí a Warner deletando ali um tweet do Zack Snyder Por causa daquela treta do Batman e da Arlequina Que eu não vou explicar aqui o que foi aquilo, né Lá mais 18 E agora a gente tem ali a Disney respondendo a essa ação aí da Scarlett Johansson Dizendo que é lamentável Chamou de lamentável aí a Scarlett, hein Eu lembrei daquela música Ela quer o meu dinheiro e eu quero o seu coração, né Mais ou menos isso daí Mas galera, vamos lá São duas notícias, na realidade, né Eu vou me focar mais na segunda, que foi a resposta da Disney Mas primeiramente, né Vai estar na tela aí a primeira notícia Vinda diretamente aí do CBM, né Comic Book Movie Report afirma, né Que Scarlett Johansson teria processado a Disney Basicamente, galera Scarlett Johansson entraria ali com Teria entrado ali com um processo na Disney Devido ali a estresse simultânea Do Viúva Negra Cinema e Disney Plus Onde ela não teria sido Ressaciada, né Financeiramente Pela divulgação Usaram a imagem dela pra divulgar O Viúva Negra no Disney Plus E ela teria um adicional ali Do que foi ali A bilheteria do Premier Access Basicamente isso A gente tem um precedente disso daí Ano passado Com a Warner e de Biomax, né Onde a Warner fez aquele anúncio bombástico De que os próximos filmes dela Durante 2021 inteiro Iam lançar simultâneo Cinema e de Biomax, né O Christopher Nolan Diretor do Cavaleiro das Trevas Inception Interestelar Ficou zangadíssimo com isso daí O Villaneve Diretor ali do Duna E antes do Blade Runner 2, né O 2047, 2049 Nunca lembro o nome do filme, né Também ficou furioso E Mais relevante até A Gal Gadot e a Patty Jenkins Meio que tretaram com a Warner também Da mesma forma aí Que a Viúva Negra e a Escada de Johansson, né E depois Meio que elas entraram num acordo ali Por baixo dos panos, né Extra-oficialmente A gente sabe que a Warner Deu ali um cascalho ali Uma grana extra Pra Patty Jenkins e pra Gal Gadot, né Pra Mulher Maravilha lá Por causa do Mulher Maravilha em 1984 Então pagou elas lá E aí elas não reclamaram mais, né Eu acho que é mais ou menos isso Que vai acontecer com a Viúva Negra, né Então é isso A Escada de Johansson teria processado aí A Disney Porque ela não assinou Não concordou Pro filme Lançar no streaming E aqui vamos pra segunda notícia Que é a resposta Da Disney A Disney contra-ataca Strike is back, né Vai tá na tela aí a notícia Do site Anime TV Site que a gente utiliza bastante Aqui no canal Como fonte das notícias de Cinema, desenhos animados Televisão, né Animês Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais aí Disney Responde ao processo Movido por Scarlett e Johansson Na tarde desta quinta-feira Dia 29 Ontem Quando eu tô gravando esse vídeo, né Veio a público A informação de que A atriz Scarlett e Johansson Iniciou um processo Contra a Disney Pela decisão do estúdio Em lançar Viúva Negra, né Black Widow Nos cinemas e Disney Plus Simultaneamente Ocasionando uma quebra De contrato É Agora O estúdio Divulgou Em nota Sua posição em relação Ao processo Movido por Johansson A fonte aqui É a Variat, né Não há Mérito algum Nessa ação Disse a Disney O processo É algo Especialmente Especialmente Triste E angustiante Por seu desrespeito Insensível A os efeitos mundiais E prolongados Da pandemia Do Do vírus, né A empresa Destaca ainda Que a atriz recebeu Isso aqui é importante, né A Disney Destaca ainda Que a atriz recebeu 20 milhões E que o lançamento Do Disney Plus Permitiu que ela lucrasse Ainda mais Contudo Vale lembrar Que a própria Disney Realizou uma onda De demissões Durante os períodos Mais alarmantes Da pandemia E realizou A abertura De seus parques Em conflito Com os órgãos americanos O que coloca Em contrapartida Sua postura No processo Pra dizer que a Disney Não é tão santinha Assim Nesse negócio De sensibilidade Com a pandemia Mais informações Em breve, né Então é isso aqui Basicamente, galera A Disney Não ficou nada feliz Com esse processo Da escala de violência E vamos ver O que vai acontecer Pro futuro Quando saiu A primeira notícia Do repórter Da escala de violência Tendo processado A Disney Eu achei que não ia dar Em nada Isso daí Ia cair no esquecimento Mas como a Disney Respondeu O negócio Ficou feio, hein É o A escala de violência Será que ela vai virar Inimiga da Disney Mas o que eu acho Galera Isso aqui Eu vi uma Definição muito boa Ali num fórum Gringo, né Que é Milionários Tentando Milionários Desprocessando Milionários Milionários Tentando tirar A grana dos milionários Ali O que que eu acho Eu acho Que o advogado Ou o agente Da escala de violência Encontrou ali Uma brecha No contrato Da Disney E Realizou esse processo Aí pra ver Se consegue Uma grana extra Eu acho Que a Disney Vai entrar Num acordo Ali com a escala de violência E aí vai pingar Ali Sei lá Uns 5 milhões No máximo Ali uns 10 milhões Extra Pra atriz O que me preocupa É a resposta Da Disney Normalmente a Disney Ignoraria isso Não falaria nada Mas ela respondeu E respondeu ali Com palavras Palavras pesadas Então Será que isso vai afetar Futuros trabalhos Da escala de violência Com a Disney A gente sabe Que tem aí Um filme Ali de Basado Num No 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 terror Ali numa atração De terror Da Disney Ali que a escala de violência Iria produzir E atuar Esse filme vai ser cancelado Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que vão entrar Em acordo Aí E vai Rolar ali Só uma graninha extra Pra Scarlet E aí vai ficar tudo bem Depois Mas vamos ver Cara Não é um negócio Assim que a gente Tem que se preocupar muito Porque Recém saiu aí O Vilva Negra E foi o último filme Das Caras de Johansson Na Marvel Até então Isso pode afetar A volta dela Em um futuro filme Daqui a muitos anos Eu acho difícil Eu acho que não vai dar em nada Na minha opinião Mas que foi feio Feio aí A resposta da Disney Não foi brincadeira Mas tá aí Acabei falando Sobre isso Essa é a minha opinião Sobre o caso Vamos ver como é Se rola isso daí Eu gostaria Que acabasse por aqui Essa confusão Mas vamos ver No mais Não é a primeira vez Que isso acontece Nem vai ser a última A gente tá numa realidade Aí Que a pandemia Ainda não acabou Ainda há ali Ainda há ali A incerteza Da ameaça De uma variante Delta Então Quem sabe Eu tô otimista De que Vai dar tudo certo E a gente A gente deve No final do ano Ano que vem Já voltar ali Pra uma normalidade Uma normalidade relativa Mas vamos ver E o streaming O streaming Deu saltos aí Do que levaria um tempinho Pra eles popularizar Ainda mais Em 2020 2021 O streaming Se tornou Vital Se tornou ali Realmente Um negócio Que a se considerar Então E esse ano Ainda tem lançamentos Simultâneos Pra lançar Ainda Então Vamos ver Vamos ver Não vai ser A primeira Não é a primeira Nem a última vez Que vai dar Essa treta aí De atores Com seus contratos E cinema E streaming Lançamentos Simultâneos Mas e vocês Galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa treta aí A Viva Negra Tem que chamar A mulher Hulk Ou Demolidor Pra ser o advogado Dela Pra advogar por ela E ela ganha o caso Aí Fica a dica aí Pra Pra Natasha Pra Scarlett Johansson No geral É isso Galera Manda o likezão No vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito E continue Acompanhando aqui Para mais Diz no futuro Sobre Viúva Negra Scarlett Johansson Disney Processo Marvel Disney Plus Muito mais aqui Nosso canal Nerdices sem limites E falou galera Acompanhando aqui Acompanhando aqui Acompanhando aqui Acompanhando aqui Acompanhando aqui